E o sentimento anti-riqueza da cidade, como se os moradores menos afortunados estivessem ficando do lado do assassino. Sim, é uma vergonha. Acho que Gotham se perdeu. E a declaração da testemunha que o suspeito estaria usando uma máscara? Bom, pra mim faz todo sentido. Que tipo de covarde seria tanto sangue frio e uma pessoa que se esconde atrás de uma máscara? Se você se tornar mais do que um homem... Se você se devotar a um ideal... Então, você se transforma completamente... Em uma lenda de Orwell. Uma lenda. Quem diabos é você! É uma lenda de Orwell.